Hoje, eu decidi jogar Minecraft com o meu amigo, mas com uma pequena diferença, toda vez que eu ganho, eu tenho que piorar meu teclado. Vamos dizer que eu não me dei muito bem no final. Oh, isso aqui é horrível! Eu não sei o que eu tô fazendo? Como é que eu deixo a tela cheia? Haha, eu sou estúpido, eu sou muito boomer. Ok, então, a gente começa com o meu teclado padrão, meu teclado, eu diria que meu teclado padrão é bom. Gateron Yellows? Eu gosto do barulho desse teclado. Esse teclado é bom. Não! Por que eu tô com tanto zoom? Eu tô com fove normal! Não, que mapa é esse? Eu tava com fove normal. Let's go! Opa! Não! Como você tá com dívida? Não! Manda o título do vídeo, toda vez que eu perco, eu tenho que piorar meu teclado. Eu odeio esse mapa, eu já te disse que eu odeio esse mapa. Sim O que você vai fazer Bebo? O que você vai fazer contra a minha corrida? Sai Não 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 Mas ele ta meio estourado Bebo Aha Tome essa newba Não Eu não acredito que eu consegui virar isso O teclado não ta montado Então eu tenho que montar ele Eu vou colocar 5 parafusos 5 parafusos é tudo que um gamer necessita O que é comida? O que é água? Comparado a 5 parafusos no teclado Ok, tchau teclado minimamente bom E oi teclado da Dell Problema é Problema é Nossa Isso aqui é membrana Mas é uma membrana ruim Membrana pode ser bom Isso aqui não é uma membrana boa Eu posso começar? Não Aqui Abre ela pelo boost Valeu pelo boost Por algum motivo Valeu hein Não 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 Você saiu Não foi você que saiu Eu saiu Eu não saí O que você vai ficar Não 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 bebo 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 Não não gostei Ah que filho da Não é Yes Tá Próximo teclado ruim É na verdade meu teclado Porém Ele não vai ter keycaps Eu não vou Eu só vou desconectar os principais Porque vamos falar a verdade Eu não acho que vou apertar a tecla M Ah isso aqui é horrível Eu não sei o que eu to fazendo Eu não acho Eu só Eu só Uh Tá ok eu não morri com aquilo Ah não Eu Debo Eu não consigo Não dá É fisicamente possível Eu devo conseguir Ah isso aqui Isso aqui é muito ruim Ah Mano Eu não consigo trocar rápido de negócio Porque Não tem keycaps Eu vou usar o scroll do mouse pra trocar coisa Get wrecked Ah Cadê você Você já tá quebrado Ah Não Uh Uh ok Eu perdi NOOOOO Tá ok eu perdi Eu perdi Eu literalmente perdi Com isso aqui Nossa meu dedinho tá doendo já É igual Só que é mapas que eu não odeia Eu passei antes da linha né Ah eu com certeza passei Isso Eu passei antes Ah! Uh! 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 Ah, não! Ah, não! Eu apertei alguma tecla! Eu não sei o que eu fiz! Eu apertei! Eu me... Eu desconfigurei! Ah! O que que eu tô fazendo? O que eu tô apertando? Com... Acho que é K. Ah! Ok, você... Mais emote no lunar? É, eu apertei alguma coisa do lunar que ele só... Uh! 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 NÃO! 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 NÃO NÃO NÃO! Ah! Eu fomei o coração! Eu só quero... Eu só quero sair desse teclado, porque tipo... Ele não é o pior, mas ele dói meu dedo! Ah, nossa! Eu me foquei muito! eu vou correr, eu vou correr, eu vou correr, eu vou correr, eu vou correr reto, corre 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 VITÓRIA! Nossa, meu dedo tá doendo esse aqui é o teclado da Dell, só que agora ele não tem keycaps Ah, lembrei Eu quase cheguei na sua ilha MES DEUS, COMO VOCÊ FAZEM OS BOMGOS DÃO Então, é que o ponto fraco do meu teclado é principalmente o fato de que eu não consigo fazer ponte. Não, eu não consigo pular! Eu perdi. Não! E a escada pra eu subir ainda sumi. Eu perdi.